A gente já começa aqui na cozinha com essa receita espetacular da nossa querida chefe, a Gelofest. Amém, então. Obrigada. Sempre muito bom tê-la. Sempre com saudades, né, gente? Porque a culinária é aquela que eu falo, que é casa da avó, que é aconchego. Tudo muito, ó, tão bonito a forma como você corta e vai preparando. E fácil. Fácil, fácil. Fica leve, né? É um prato único, low carb. Isso mesmo. Ai, maravilha pra começar a segunda. E ingredientes fáceis, né? Vamos lá. Vamos lá. Bem-vinda. Hoje nós vamos fazer uma tilápia com legumes. Então a gente vai fazer como uma caminha, né, pra essa tilápia, pra ela cozinhar. E a única coisa que eu fiz de diferente, que fica gostoso, mas é opcional, é colocar um pouquinho de amendoim. Ai, que delirinho. Aí dá uma crocância, dá uma textura diferente. Verdade, ótimo. E sabor, né? É quase assim, pensando numa questão da muqueca, assim, né? Isso, isso. Só que mais leve. Isso. Isso mesmo. Posso ligar? Bom, podemos ligar. Aqui eu tenho, então, 500 gramas de tilápia. E eu vou usar legumes que eu escolhi esses, mas você pode colocar aquele que você gosta. Tá bom. Nós aqui gostamos muito, né, do alho, da cebola, então a gente vai colocar. Aqui, antes de mais nada, pode deixar esquentar um pouquinho. E eu vou colocar cebola com um pouquinho de azeite. E aqui, o nosso peixe, eu vou colocar alho e limão, tá? Então, à vontade, quanto você gostar, porque ele, inclusive, vai dar sabor no nosso molho. Vou colocar aqui o alho. Aí, eu adoro o prato, assim, você faz todo na panela. Isso. Múnico, de uma vez, assim. Simplifiquei. Eu acho que hoje em dia a gente precisa ter essa praticidade, até pro dia a dia ser um pouco mais prático, né? Então, a gente não faz, né? Isso, exatamente. Pronto. Outro peixe poderia? Poderia. Eu gosto que tenha... Aqui a gente pode até começar, se quiser. Pode, eu acho que agora já tá quentinha. Ó, vou colocar a cebola. Porque ela, como vai refogar um pouquinho... Tá. Agora que eu coloco o azeite, pra ele não... A cebola esfria um pouquinho, né, a nossa frigideira. E aqui... Pode colocar assim, já fica... Aí, eu vou deixar um minutinho ela aqui. Aqui, eu vou colocar o limão. Gente, eu sempre tenho um pouco de cuidado quando a gente espreme limão. Se você tiver esses espremedores, ótimo. Se você não tiver, procura colocar um papel, né? Pra você não ter contato com esse olhinho que tem na casca do limão. É um clássico isso aí, né, chefe? Eu lembro da casa da minha mãe. E da vovó aqui. Isso mesmo. E esse aí, eu vou deixar mais um pouquinho. E aqui o sal também. Deixa na geladeira um pouquinho pra... Enquanto ele dá aquela marinadinha, é rápido esse, tá? Porque aqui, é como nós falamos, enquanto os legumes vão cozinhando aqui, ele já pega. Porque o peixe, ele é bem fácil, né? A cenoura, Carol, eu procuro deixar ela pequenininha assim. Porque como ela tem uma textura mais firme, então a gente faz isso. Deixa ela com cebola, depois... Ela amolecer mais rápido, né? Isso, pequenininho. E outro peixe, chefe, que você ia comentar no lugar? Assim, eu gosto de usar a pescada, mas aquela pescada que é... Não é a pescada branca, chama pescada amarela. Pescada amarela. Que ela é mais carnudinha, tá? Ela é mais carnuda. Aqui eu vou colocar, Carol, na sequência, o pimentão. E aí, Toninho? Essa hora. O pimenta, essa hora. Essa hora eu te contar o negócio. E eu tenho aqui alho poró. Que delícia. E na sequência, eu vou... Olha, bastante alho poró. E na sequência, eu coloquei aqui só pro pessoal ver, tá? Na sequência, eu vou colocar louro e tomate. Nossa, olha isso. E agora ele vai cozinhar um pouco, Carol. Vou lá, já volto. Até já. Olha o tanto que rende aqui na nossa panela. Presta atenção, prato único. Isso mesmo. Olha, que delícia. E já, já o segredinho pro peixe ficar perfeito. No ponto. E claro, né? Você pode pensar no que você quiser. Vamos lá pro truquezinho, então. Porque a gente deixou ali os legumes já, né? Eles têm... Cada um tem seu ponto de cocção, né? Isso mesmo. É por isso que a gente colocou na ordem, né? E o último foi o tomatinho. Isso mesmo. E agora... Vamos lá. E agora eu deixei ele cozinhando, Carol. Aqui. Dei uma mexidinha. Tá. Coloquei um pouquinho de sal pra ele ir desidratando e formando, né? Essa... Esse caldo do próprio legume pra ir cozinhando. Tá. Nessa sequência, Carol, nessa caminha, né? Eu vou colocar o peixe. Hum... Tá? Que ficou um pouquinho aqui. E eu coloco aqui arrumadinho aqui em cima. Ai, que lindo isso. Olha lá. Vocês virem quanto tempo faz a receita? Não, é... Não, é... É jogo rápido. Tá? Amei. Coloco direitinho. Posso colocar esse alhinho que tem aqui, que ficou. Pronto. Agora... Isso aqui é a cara da minha mãe. Nossa Senhora. Na sequência, Carol, eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Deveria ter colocado já, tá? Tá. Eu esperei vocês, mas eu coloquei... Pode colocar na marinada também, né? Pode, pode. Essa daqui é uma pimenta vermelha, calabresa. Aí ela, um pouquinho aqui, vai dar um tonzinho. E aí, Carol, conforme... Eu vou tampar pra cozinhar, né? No vapor. Mas, de qualquer forma, a gente aumenta um pouco a quantidade desse líquido com leite de coco. Com leite de coco. Tá? É, não é muito. É 100ml. Nossa, mas já... Mas ele já vai cozinhar aqui no leite de coco. Maravilhoso. E depois a gente finaliza aqui. Eu vou colocar pra cá. Daqui a pouco ele começa a levantar. Aí já até começou o cozimento do peixe. Gente, que tudo. E não precisa virar. Não, não. Não precisa. Deixa até ele mudar a cor, né? Isso. Aí nós vamos tampar. Esse vapor sobe. Depois pra servir... Eu tô com água na boca, Carol. Eu também. Ó, gente. Olha isso aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou lá e já volto. Tá bom. Porque olha isso aqui. É. Ai, preparando ao vivo. Ó, com esse aroma maravilhoso de comida gostosa. Isso mesmo. Porque o nosso peixe já tá pronto. Tá quase, né, chefe? Gente, é muito rápido esse prato. Você vai levar mais tempo cortando os legumes... É isso mesmo. ...do que pra preparar o prato. Então já deixa tudo picadinho antes, né? Isso mesmo. E aí na hora de preparar pra ficar fresquinho, assim como o nosso, ó. Olha, tá vendo? Cria esse vapor, tá vendo? E ele fica... Aí você vai ver se você gosta com um pouquinho mais de caldo ou menos. Se você gosta um pouco mais de caldo, você deixa secar mais. Entendi. Se você gosta mais com o caldinho mesmo, aí você... Agora eu coloco o amendoim, tá? Maravilhoso. Rapidinho. Rapidinho. E a salsinha, tá? Pra finalizar. Pra finalizar. Quem não tiver o leite de coco, tudo bem deixar com... Colocar um pouco até de caldo... Pode, dos próprios legumes e do peixe, que o peixe também solta, né? Então fica... O peixe também solta. É explosão. Isso mesmo. Quer mais pimenta, pode colocar. Caseirinha. E agora, Carol, é assim. Você, como eu falei, você deixa mais ou menos como você quer. Então ele fica. A gente vai pegar aqui com cuidado. Pra pegar a legume embaixo. Porque como ele não... Isso. Como ele não tem nada de farinha, nada disso, é um peixe que às vezes quebra fácil, né? Nossa, que delícia. Meu Deus. Estou vendo. Estou vendo. Vou pôr um pouquinho. Espetacular, chefe. Ó, o alho poró já ficou assim no ponto, né? Isso. Ó, quanto tempo deu aí, Glaucio? Quanto tempo, Juju? Não. A receita do... Ah, não. Do peixe? Três minutos da hora que você colocou o peixe. Então tudo doido. Ah, tá. Maravilhoso. Olha, Carol. Precisa de mais coisa? Não. Aqui não, né? Não. Saúde. Aqui a gente pode desligar. Isso é saúde. Isso é qualidade de vida. Isso é refeição saudável. Olha. Fantástico. Estou com água na boca também. Você vai ver, dá um tom assim, um sabor mesmo, muito gostoso. Você tem uma refeição, sim, completa. E eventualmente, quem tiver outros legumes em casa... Pode, pode. O que você quiser. Abobrinho, às vezes fazer uma camadinha de batata, se você gostar de um carboidrato. Ai, que delícia, boa. Ai, sabe o que dá pra colocar? Agora eu tô pensando. É. Um grão de bico. Grão de bico dá. Não é? Não combina? E eu gosto muito com grão de bico. Ah, então. Grão de bico dá. Mas aí que momento a gente coloca? Grão de bico. Você sabe que grão de bico, Carol, eu costumo fazer assim. Eu cozinho ele, uma porção grande, porque ele dá... Você cozinhar um pouquinho de nada. Então, é. Aí eu cozinho ele al dente. Tá, isso. Pra não amalecer. E aí eu separo em porções. Num caso assim, eu tiro uma porção congelada e congelo ela com água, tá? Com a água do cozimento, pra ele não ressecar. Aí eu tiro a porção, dou uma esquentada pra ele voltar. E pronto. Você serve, você pode colocar aqui ao invés do amendoim, inclusive. Gente, perfeito. Ou uma castanha de caju, palmito. Ixi, dá pra... Palmito combina, hein? Eu adoro milho. Milho, palmito. Um amendoim. Ele não dá aquela crocância assim gostosa, Carol? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que prato. Assim, muito rápido. Não tem quem não... Né? É verdade. Não vai amar. Coloca tudo se tiver na geladeira. Isso mesmo. Leite de coco assim no final dá um toque. Você vê, é uma quantidade pequena. E olha, aqui tem uma receita. Dá sim pra quatro pessoas. Muito obrigada. Você guarda, né? Uhum. Meninos. Esse é mais minha cara impossível, que até o tomatinho você colocou. É isso mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carol. Tudo de bom pra você. Chefe Angela C. Pra você e pra sua família também, maravilhosa. Obrigada. Chefe Angela Festa, você encontra em todas as redes sociais. Lá no Instagram, lá no YouTube. Ela tem livro. Isso mesmo. Olha, com uma gastronomia, uma culinária, uma coisa tão afetiva, tão maravilhosa. Vai lá pra segui-la e pra acompanhar o trabalho. Arroba chefe Angela Festa, tudo junto. Arroba chefe Angela Festa, tudo junto. Você já encontra todo o trabalho. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Carol. Até a próxima. Tudo de bom. Boa semana pra você. Guarde pra mim. Esse aqui, ó. Mais minha cara impossível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto